Hello gamers de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E essa semana aqui tem lançamento bom, tem Resident Evil Village. Tá todo mundo hypado, achando que vai ser um dos melhores jogos aí da franquia. E que vai dar aquela revitalizada. Então, a gente aqui do Pipocano Games resolveu juntar tudo. Eu, o Game Will, com minhas curiosidades curiosas, mega curiosas sobre curiosidades. Resolvi juntar todas as informações pra vocês pra fazer aqui um Tudo o que você precisa saber para jogar Resident Evil Village. Bom, lá em junho de 2020, a Capcom anunciou o mais novo jogo da famosa franquia intitulado Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, que as letras formam o número 8 em números romanos e tal, né? Desde o seu anúncio, a gente já teve 4 trailers e algumas demos que já nos dão uma ideia do que tá por vir aí. O lançamento tá marcado agora, pro dia 7 de maio, pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X. PC Stadia também, hein? E vale lembrar uma coisa muito importante. Totalmente dublado! Coisa boa, dublado é coisa boa, hein? É você, o pai da criança. Você não é o pai da criança. Chupa! Bom, a franquia Resident Evil sempre foi muito ligada a jogos de zumbi, porém, quem já é familiarizado com os títulos sabe que não é muito bem por aí. Apesar de ter se popularizado por ter zumbis dos primeiros jogos e tal, a história se baseia em armas biológicas e sempre com a umbrella envolvida de alguma forma nisso. Pelas informações até agora, ainda não dá pra saber qual o papel da organização nesse novo jogo, mas mostra bastante o cenário macabro que vai ser explorado nele. Sabe onde vai espaçar a história do Resident Evil Village? Isso mesmo, irmão! Numa vila! Porra, essa escolha, ela parece ser uma forma de levar o jogo pro lado de suspense e terror, fugindo um pouco daquela pegada urbana apocalíptica, tá ligado? Dos primeiros jogos. Já soltaram até uma imagem do mapa completo e, olha, ele parece bem grande, cheio de regiões diferentes, como uma fábrica, um reservatório, um castelo. Parece uma mistura daquele castelo do Resident Evil 4 com a mansão dos primeiros Resident Evil, tá ligado? Eu confesso que, tipo, já por estar nesse clima meio vila europeia, assim, pá, eu já fico meio macabrinho, assim, já fico meio... Eita, mãe, eita! So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. Bom, e a saga sempre teve protagonistas muito marcantes, como o Leon, né, o Leon Kennedy e a Jill Valentine. E parece até uma tradição da Capcom fazer essa rotação de personagens pra não repetir os jogos seguidos, né? Já foi revelado nos trailers que a gente vai estar de volta na pele do Ethan Winters, que é o mesmo lá do Resident Evil 7. Apesar do Village ser o 8, teve o remake do 2 e do 3, então eles não estão repetindo o protagonista que a gente já tinha visto há pouco tempo, né? A gente pode ver também a Mia Winters, que é aquela que esfaqueou e cortou fora a mão do Ethan, lembra? Ela tá no meio aí do rolê. Mas isso já foi superado e eles voltaram a ser um belo casal. Ah, você cortou minha mão, mas tá tranquilo. Outro personagem já conhecido é o Chris Hatchfield, que teve uma aparição lá no final do Resident Evil 7 e tá de volta agora, mas dessa vez um pouco mais sombrio. Talvez até num papel de antagonista, parece meio brabo no trailer, assim, o negócio é esperar pra gente ver. E agora falando dos vilões, pelo mapa e pelo que foi falado até agora, a vila é regida por quatro importantes casas. Heisenberg, Muro, Beneviento e Dimitrescu. A que teve mais destaque até agora foi a casa de Dimitrescu, que é onde mora a Lady Dimitrescu, que é aquele mulherão gigante, que tem dois metros e noventa de altura, que vai correr atrás de você, o bagulho vai ser louco, mano. E ela parece ter um papel importante na trama, porque ela vive num castelo da vila com suas filhas, que parece uma mistura de vampiras com bruxas e que mexem com insetos. É um negócio muito louco. Onde você vai, pequeno? E a fábrica aí nos arredores é a moradia da casa Heisenberg, que tem um engenheiro todo maluco lá, de chapéuzinho, óculos de escuro, lugarzinho fechado, o bagulho pareceu meio macabro. Ele aparece arrastando o item pelas cavernas e apresenta ele pra algum tipo de jogo diabólico, tá ligado? Eita, mano! E aí pouco foi falado sobre as outras duas casas ainda. O que a gente sabe é que a casa Moro aí vai cuidar do reservatório e é comandada por um personagem grotesco chamado Salvatore. E a casa da Benevento parece ser um lugar mais creepy de todo o jogo e é lá que mora a dona Benevento, né, com a sua fantoche Aang ou Andy, que, mano, só de ver já dá, já não cagar, só de ver a fotinha dela já fala Ah, mano! Eu sei chorar igual o filtro do TikTok sem o filtro, ó. Mano, o que você está falando, mano? Bom, além disso, já ficou bem claro que o jogo vai contar com diversos tipos de inimigos em cada região e os inimigos são bem diferentes aí, né? Tem vampiro, tem lobisomem, tem bruxa, tem peixe mutante. Vai ser, mano, uma loucura só de gente mutante. Pouco se sabe sobre a história desse Resident Evil aí. A Capcom ainda está se esforçando pra manter um mistério no ar. O que deu pra pegar até agora foi uma frase logo de início do trailer do anúncio, né, que diz A história dele chega ao fim, né? Mas dele quem? Do Ethan? Chris Redfield? Quem seria esse cara? Final feliz? Final trágico? E aí, cara? O que vai acontecer, cara? São muitas perguntas e poucas respostas, cara! Eu não sei. O jogo vai se passar alguns anos depois de toda aquela treta da Fazenda lá dos Baker no Resident Evil 7, começando com o Ethan e a Mia cuidando da sua filha recém-nascida, Rosemary Winters. Porém, esse tempo de paz aí vai acabar quando o esquadrão liderado pelo Chris vai invadir uma casa, enche a Mia de tiro e sequestra a filha do casal. Eita, mano! E o Ethan foi salvo pelo Chris lá no outro jogo, então ele fica... Mano, o que você está fazendo, velho? Você está louco, irmão? Por que? Para quem não sabe, o Chris Redfield é conhecido desde o primeiro Resident Evil lá de 96, onde ele era um protagonista fod*** que deitava zumbi na porrada, tá ligado? Então é estranho ver ele invadindo uma casa, matando a Mia e sequestrando uma criança. Você fica meio... What? Então ainda é um mistério saber qual é o papel dele, né? Nisso tudo, nesse enredo todo. O enredo vai girar em torno do Ethan, né? Indo atrás da filha. E pode ser também que o que a Mia sofreu no jogo anterior tenha deixado algo nela que foi passado geneticamente para a Rosemary, tá ligado? Enfim, teorias mil aí, mano. Teoriza aí, se você tem alguma teoria do que aconteceu, deixa aqui nos comentários. A gente só vai descobrir agora jogando mesmo, velho. Pelo que foi disponibilizado, deu para ver também um pouco do castelo lá da Lady Dimitrescu. E tem um diálogo ali que dá para entender que ela não será a vilã principal. É uma cena onde ela está no telefone com uma tal de Mother Miranda, falando que o Ethan chegou ao castelo depois de escapar das fábricas do Heisenberg e que suas filhas não estão conseguindo parar ele. Eita, mano! No fim da conversa, a Vampira ainda deixa subentendido que quer acabar com o Ethan, mas é interrompida aí pela Mother Miranda, mas logo em seguida diz que sabe a importância da cerimônia e que não vai decepcioná-la. E aí com isso fica meio no ar aí, né, que a Mother Miranda está acima da Lady Dimitrescu e que precisa do Ethan vivo para algum tipo de ritual, velho. Será que ela é tipo uma boss final, assim? Mas antes de pensar nos chefes, é melhor a gente se preparar para enfrentar uns bichos muito loucos, inclusive o lobisomem com o martelo! A galera sempre espera em Resident Evil uma boa narrativa, com várias descobertas, muito suspense e dessa vez a gente está muito ansioso para ver como isso vai se desenrolar, né? Como essa temática é bem diferente dos seus antecessores e onde vai se encaixar a Umbrella no meio desse tudo. Eu ainda acho que vai ser aquela, sabe, experiência da Umbrella na vila que não tem ninguém, ninguém lembra da vila, a Umbrella vai lá, pega os moradores para fazer a experiência, vê o que acontece lá e dá merda e tem que chamar os caras para resolver. Ufa! Consegui, Glória! Bom, passando para a jogabilidade agora, né, a gente já sabe que o jogo vai repetir aquela visão em primeira pessoa que deu certo no Resident Evil 7 por ser uma forma de colocar o jogador na pele do personagem e causar muito cagaço, né? Segundo aí os próprios desenvolvedores, a gente pode esperar muita ação, diferente da primeira aventura do Ethan, onde o combate tinha uma pegada mais lenta, tal, sem estratégia, pouca diversidade de inimigos, né? Então vai ser um pouco diferente. Eu dou para sacar também que vai ter muita violência, porque a própria Capcom confirmou que o jogo precisou de uma censura lá no Japão, tendo que diminuir a quantidade de sangue e decapitações, irmão. Então a gente pode esperar muita cabeça rolando esse me-rollin'. Além disso, também o formato do inventário clássico continua, com o jogador tendo que gerenciar os recursos disponíveis e combina itens para construir equipamentos melhores, né? E para ter ajuda com esses equipamentos, a franquia volta a contar com um mercador, velho. Quem jogou lá o Resident Evil 4 lembra daquele maluco lá, o Welcome Stranger. Dessa vez, a lojinha fica com o Duke, um NPC que parece bem carismático, que vai aparecer em diversos locais da vila, vendendo os itens dele ali. Tá de boa, tá acontecendo o maior caos, mas ele tá ali, só vendendo. Chega o lobisomem e ele fala, não, mano, relaxa, tô só vendendo o bagulho. O lobisomem fala, porra, foi mal. O que você está comprando? Só algo que um amigo meu velho de mim falava. A gente também vai ter o retorno aí do modo mercenário, que teve presente em vários Resident Evil aí, né? Ele é um minigame que coloca o jogador contra ondas de inimigos para sobreviver e tentar alcançar pontuações altas para ter recompensas que vai poder te ajudar na campanha principal. Juntando tudo isso, dá pra dizer que o Village tá vindo muito completo, tem personagens novos, tem personagens retornando, modos clássicos, tem muita coisa legal. Parece uma fusão das mudanças que trouxeram no set com o formato clássico daquele bom e velho Resident Evil, que é o que trouxe mais fãs para a franquia, né? Mas e aí, você? Tá animado pro lançamento? Tá chegando o dia, lá na live, Gable.live, eu vou jogar ao vivasso. Quem quer me ver passando medo, velho? Tem gente que já fala, Gable, eu quero ver se eu tô me mais susto. Então, vai lá na live, Gable.live, eu vou estar jogando no dia do lançamento. Ó, e no último vídeo que eu pedi like, aqui eu pedi 3 mil, a galera arregaçou de like. Então, se vocês querem mais vídeos sobre jogos, assim, mais específicos, vamos deixar 5 mil likes. A meta tá 5 mil likes. 5 mil likes no vídeo, eu faço mais vídeos sobre jogos específicos, tudo que você precisa saber sobre tal jogo antes de jogar, tal. Acho que é maneiro, hein? Acho que é maneiro. 5 mil likes absurdos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Também não esquece de deixar nos comentários o que a gente pode melhorar quando for falar de um jogo só, tá bom? Um beijo pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aqui no Pucano Games e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau.